A sociedade como um todo, né, criou uma imagem para representar o índio, que é o cocar, ou seja, cocar e uma pessoa pelada. No TVE Repórter, a luta dos indígenas pela inclusão social. Existe uma lei que foi criada em 88, né, que garante nossos direitos. O importante é manter a nossa cultura, a nossa língua, o nosso ritual, para que seja a força. Temos celular, temos roupa, mas isso não tira de nós a nossa vida aqui agora. Como continuar sendo indígenas mesmo morando tão perto da capital do estado? Como exigir do estado acesso à educação e à saúde e preservar as tradições? TVE Repórter, neste sábado, à uma da tarde.